E se eu te falar que o universo inteiro de Naruto só existe porque os alienígenas deram poder para os humanos? O que você vai achar disso? Faz sentido pra você, tio-san? Cara, pra mim, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, não, não pode ser. Quando a Kaguya apareceu pela primeira vez, muita gente ficou, mano, o que que tá acontecendo na obra? E é sobre isso que vamos falar hoje, só não esqueça que estamos no iBest. Tamo concorrendo a duas categorias no iBest, que é videocast e podcast. Aonde você já viu um podcast de anime estar concorrendo ao iBest? Só o Katon mesmo, tá? Primeira vez na história da humanidade. Primeira vez na história que um podcast de anime está lá concorrendo e nós contamos com o seu voto. O link tá aí fixado no primeiro comentário, tá aí na descrição também. Vote Katon Podcast. Lembrando que você pode votar todos os dias e é importante pra gente, porque a galera que vota nos outros podcasts tá lá todo dia, contamos com vocês também. A introdução dos alienígenas se deu assim quando começaram a comentar de Rikudou Senin, que era o Senin lendário, era o maior shinobi de todos. E a galera ficava, mano, que doideira. Era algo legal de se acompanhar, né? Cara, era legal. Era legal saber que existia um eremita que criou as bijus e que esse eremita, ele cuidava das bijus como se fossem... Como se fosse ali os petzinhos mesmo. Como se fosse pet, mano. É como se ele fosse a origem do chakra. Até que depois veio uma outra história, que foi a história da mãe do Rikudou Senin, que foi uma mulher que comeu o fruto de uma árvore, fazendo até uma alusão a Eva, né? Uma alusão ao cristianismo. E a gente ficava, nó, que maluco, que história legal. Aquela profundidade maior no que é de fato, no que seria o mundo ninja. Até que, de repente, no final da grande guerra, ninja surge a Kaguya lá, de dentro do Madara, através do Zetsu. E a galera ficou meio sem entender o que aconteceu. Muita gente não gosta desse vilão final, que é a Kaguya. Apesar que o vilão final é o Sasuke, tá? É, o vilão final. No final das contas mesmo, seria o Sasuke. No final que ele fala, agora eu vou ser Hokage. E vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. E isso é vilão de verdade. A aparição da Kaguya, quando eu tava acompanhando o Naruto, que eu vi que, pô, mano, toda essa era ninja é Kunai, Shuriken. Eu lembrava lá do clássico. E eu falava, pô, toda essa trajetória veio por causa de alienígena. Você acha que broxou, Tio-san? Você acha que deu uma broxada na hora? Ah, cara, na minha visão, eu não curti muito, não. Ter introduzido alienígenas em Naruto. Apesar de que agora, em Boruto, como tá sendo melhor explicado, ficou um pouco mais legal. Parece que em Boruto, o Kishimoto tá tentando consertar, tentou e conseguiu, de fato, consertar, explicando pra gente melhor quem são os outros Tsutsukis. Porque os outros Tsutsukis nem são alienígenas comuns. Eles são de outra dimensão. E eles vêm pro nosso universo e pra outros também. E eles vão de planeta em planeta, dizimando a vida, transformando essa vida toda em um fruto de chakra. E assim eles comem, que foi o que aconteceu. Aparentemente ali, envolvendo a história da Kaguya. Ficou meio confuso ali a história da Kaguya. Parece que o Kishimoto talvez um dia vai ter que explicar melhor isso. Mas o fato é, através dos descendentes do Rikudou Senin, ou melhor, dos descendentes da Kaguya, é que surgiram jutsus, poderes. E todo mundo ninja nada mais é do que os herdeiros de outros Tsutsukis. A Kaguya se relacionou com um humano. Junto com esse humano tiveram dois filhos, Ramura e Hagoromo, que eram gêmeos. Que é o Rikudou Senin. E o Ramura, que é o que veio a dar origem depois aos Ryuga. E do Rikudou Senin, teve Indra e Ashura. E daí começou a misturar e dividir o poder, né? A linhagem começou a ficar mais ramificada, assim, criando vários clãs, como os Senjus, os Uchiha, os Ryuga, como eu disse, que vieram de Ramura. E vários outros clãs que surgiram após isso, sendo poderes Otsutsukis dissolvidos. Você lembrou legal, porque toda a linhagem desses dois seres, do Indra e do Ashura, elas foram se ramificando e virando os clãs que a gente conhece hoje. Namikaze, Senju, o clã Namikaze e o clã Senju, eles têm uma ligação, por quê? Vieram da parte do Ashura. Carregando essa parte do Ashura, a gente teve lá Senju, aí a gente teve o Uzumaki e por aí vai. Na parte do Sharingan, que é os Uchihas, ali veio da parte do Indra. Então aí a gente tem a parte dos Uchihas também. Exato. E os Ryuga vieram de Ramura, que era o irmão gêmeo do Hagoromo, que ele foi pra Lua, aí lá com outros Otsutsukis inferiores, ele vai se misturando até criar o clã Ryuga, que a gente conhece atualmente. Então sim, os alienígenas multiversais tomaram conta da obra. Porém, em Boruto, isso vai sendo explicado de uma maneira, o Kishimoto consegue trazer essa história de um jeito, que você começa a entender melhor e aceitar. Pô, eram duplas, a Kaguya veio com o Ishiki, e o Ishiki vem a ser vilão em Boruto depois. Momoshiki e o Ishiki. Começam a surgir vários outros Otsutsukis, e dentro disso a gente começa a entender as ramificações dentro da obra, e qual o objetivo dos Otsutsukis de fato. Que é dizimar planetas com vida, extraindo todo o poder daquela vida em chakra, em um fruto, pra que aquele Otsutsuki possa comer, e assim adquirir mais e mais poder, até se tornar um ser divino, onipotente, onisciente, onipresente, superando tudo. Ele se torna um ser tão onipotente, onipresente, que ele vai pra um plano astral, né? Ele perde até a composição. Podemos dizer espírito. Uma maneira da gente entender melhor, é como se ele virasse um ser astral, espiritual, metafísico. Algo que está além da física, que vai além das leis que a gente conhece normalmente da natureza, da física, e seja como for. Cara, eu vou fazer um questionamento aqui, cara. Manda bala. Primeiro, será que existem quantos Otsutsuki vagando pelo universo? E segundo, será que existe algum planeta no meio desse universo inteiro, que existam pessoas que também têm chakra? Tipo um mundo ninja diferente em Marte, por exemplo. Exatamente. Acredito eu que nesses multiversos que eles passaram, eles dizimaram. O que fez o planeta Terra não ser dizimado? O rap do Byakuran zoando o cara que comeu o Kaguya, mas é isso. A Kaguya se apaixonou por um humano, o que fez com que ela não quisesse dizimar a humanidade. Travou o Ishiki, assim, então. Ela travou o Ishiki. Ela falou, não, aqui ninguém vai mexer. E como ela era um Otsutsuki superior ao Ishiki, mais poderoso que o Ishiki, ela não deixou ele fazer nada. Aí ele teve que sair fugido dela, e assim a Terra foi poupada. Será que nos outros planetas teve algum outro Otsutsuki que se arrependeu também e não quis destruir? Em algum planeta pelo universo ou pelos multiversos? Bom... Eu acredito que o Kishimoto nem vai tocar nisso daí, mas é um questionamento. É, pra ele tocar nisso aí, o anime teria que durar muito mais do que só Boruto, né? Teria que vir o Soruto, que é o filho do Boruto, teria que chegar muito longe. A galera critica muito, falando que em Boruto alienígenas tomaram conta, mas na verdade não. Em Boruto, o Kishimoto tá explicando e trazendo tudo que ele imaginou pro Naruto. Em Naruto, ficou mal explicado aquele final, todo mundo achou estranho. Em Boruto, ele tá conseguindo explicar e trazer uma história que tá sendo coerente e fazendo sentido. Alguns momentos, ele faz o roteiro um pouco preguiçoso, a galera comenta isso. Alguns momentos, ele erra um pouco ali, mas ele ainda tem uma longa obra pela frente pra tá consertando e fazendo esses alienígenas fazerem mais sentido. Mais sentido. A galera hoje, por exemplo, curte os outros Otsutsukis. Aquele design deles todo brancão. É foda. Poder demais. É olho pra tudo que é lado. É Rinnegan pra tudo que é lado. É Bekugan. Rinne Sharingan. Rinnegan Supremo. É insano de ver. Porque muita gente dropou Boruto, né, cara? A gente que assistiu Naruto, que chegou nesse final, a gente viu que a Kaguya, ela foi um vilão que foi colocado de forma forçada. Apareceu do nada. Muita gente ficou, pô, velho, colocar a Kaguya no final, aí um vilão que nem foi mencionado, do nada aparece e se torna o vilão final da obra. Mas agora, cara, o Kishimoto tá explicando muito bem isso daí. É, a gente entende, por exemplo, o Karma, quando o Zetsu coloca a Kaguya no Madara, o Madara ou o Tsutsuki, a gente vê que o Madara já tava carregando o Karma. O Zetsu tá com o Karma dela, ele insere ela no Madara. É o Karma, assim como o Boruto tem o Karma, o Kawaki tem o Karma, e aqui eles são os dados dos outros Tsutsukis que eles conseguem fazer isso biologicamente e assumir um outro corpo. Então acaba que hoje é tudo muito mais detalhado, bem explicado dentro de Boruto pra justificar o que o Zetsu fez naquele momento. É bem explicado porque a pessoa que tá recebendo os dados, tá ali fazendo o download ali. Essa pessoa, ela é devorada pelo Jube. Então ela tem que voltar no corpo de uma outra pessoa. O que vocês acham? Os alienígenas destruíram o Naruto? Os alienígenas destruíram a obra? Pra quem assistiu o Boruto, quem tá acompanhando... O mangá, né? Lendo o mangá. Sabendo que o Boruto, ele é uma continuação de Naruto, porque é... É o de fato. De fato é. Sabe que, pô, a parada agora tá maneira. Pra quem assistiu só Naruto, eu entendo. Fica um pouco confuso, né? Fica um pouco confuso e parece que tá forçado. Mas o Kishimoto, cara, o escritor de mão cheia, cara, ele pode se dar ao luxo de trabalhar a obra do jeito que ele quiser, com calma, e explicar da melhor forma possível. É, eu quero saber a sua opinião. Comenta aí embaixo. Acha que os alienígenas destruíram a obra de Naruto? Ou não? Coloca a opinião aí embaixo. Você que tá acompanhando o mangá de Boruto, principalmente, comenta aí pra galera saber como tá a obra de fato. Não esquece seu like, dá essa moral e votar na gente no iBash, né, tio-san? Valeu! Tamo junto e até a próxima. Tchau!